Um filhote de baleia franca ficou preso a uma rede de pesca no farol de Santa Marta na tarde desse domingo. Ao saber do fato, o morador e surfista João Baiuca entrou no mar com uma moto aquática para ajudar o animal. O resgate começou por volta das quatro e meia da tarde e foi preciso muita agilidade para conseguir tirar o filhote da rede de pesca. O resgate durou três horas. Durante todo o tempo, a mãe do filhote ficou próximo do local. Conseguimos salvar a mãe e o filhote. Só tem a descer aqui o marreco, o samuca, que prestaram o jet pra gente. Eu vou dizer, não tem lei no mundo que proibir a gente de fazer o bem, cara. Só lamento. O Instituto Baleia Franca chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, o animal já havia sido solto. Mesmo com o sucesso da operação feita pelo morador da localidade, a orientação é que as pessoas sempre acionem os órgãos responsáveis em um caso como este.